Tchaca Tchaca? Tchaca Tchaca? Tchaca Tchaca na motico? Tico Tico na motico? Lipa na lopa? Urucu tu? Urucu tem? Tô aqui dançando um... Obra? Tô aqui no meu carro dançando um Michel Teló de boa. Tchaca Tchaca? Tchaca Tchaca Que merda, hein? Que merda, cara. Com essa alta do dólar, quanto é que deve ter ficado a calça? Agora é mais de 500 reais, no mínimo, né? É, mano. Tá sabendo legal. Vem cá, coloca. Quase prestou minha casa. Coitada da velha. Coitada da filha dela também, né? Não pode ficar sendo uma calça de 300 reais. Aham. Puta, olha. Tomar jovem... É, eu acho. Eu acho que a calça, hoje em dia, é uma coisa fundamental pros jovens. Uma calça aí... Acho que não só pros jovens. É, acho que pra todo mundo. Não, não necessariamente. Pode usar saia, né? Ninguém precisa de calça, na verdade. Na verdade... Ninguém precisa de roupa, mas você vai ficando pelado por aí, caralho. Não, não, pô. Pode usar short. Pô. Na verdade... Caralho. Pode usar calça dessa porra agora. Não, não. Os jovens, hoje em dia, gostam de calcinha jeans. Calcinha jeans? É. Caralho. Aí é pra castigar o peão, hein? A mina mete a calcinha jeans ali e fala... Não, é aquelas... As sortes tão pequenas... Ah... É trap. É trap? Nada, não. Opa! Caraca, é difícil daí, cara. Opa, 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 opa... Ah, cara! Ô, filha da puta! Cara, na hora que teve os contêiner embaixo que parece que é parra de pá, eu achei... Não, vai ver que tem uma piruleta, né, pra girar. Mas não tinha porra nenhuma e o troço me jogou pra baixo. Caralho, eu bati ele indico. Eu fiz um bagulho perfeitão. Nossa. Ele chamou a corrida, né, cara? Você acha que ele não já sabe? Que isso, cara? Ai, ai! Sério, o Vaurid... Pô, eu me esforcei tanto pra fazer o negócio. Aí, quando o nego tá calado assim é que tá fazendo, ó. Tá se concentrando. Ai, passei. Calma, calma. Aí, de trap, passou. Calma, 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 calma. Ó, tem que ir rápido, hein? Só pra deixar claro. Caralho! Ah, não acredito, cara! Eu fiz o bagulho! É mesmo, é? Ah, cara, eu consegui fazer. Moço. Nossa! Prometo pela minha morte. Não, porra! A minha morte! Caraca! Eu sou o famoso Chaves. Ah, tô bem na show. Que isso, cara? Desculpa. Ah, cara, que sacanagem eu consegui fazer, cara! Quero pova! Pô, tá aqui no vídeo, filha da puta! Fiz! Oh, yeah! Quero pova! Prova é o caralho, moleque do caralho! Ih, DJ! Tô dando pia! Já terminou, Doctor? Não, tô fazendo o segundo. Ai, caraca! Oh, yeah! Motherfucker! Mothertrap? Yow! Bom, deu salto. Vamos ver se eu vou chegar no check-trap. Check-trap. Vai, 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 vai! Freia, freia, freia! Acertou! Eita, tem um super salto galáctico astrofônico da... Galáctico! Galáctico! Corrida é essa, meu boy! Aí! Aí, rapaz! My sexy boy, shit! Web sair! E, pum! É isso ai! Ô, Josie, cara! E, ál hál. Lá, 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 lá. Ó, tô aqui até agora, eu tô aqui! Quando eu tô aqui? O bagasco da laranja. Saldir de trap, Quest. Dois amantes Puta merda, me fudi, caralho Vambora, vambora, vambora Vambora, Osirinho É, vale a pena ver de novo É isso, meu Olha os assuntos É isso que tem que aguentar de estagiário, cara Assunto de merda Antigamente a gente falava de quê? De bugs, de coisas interessantes É, coisas interessantes Agora tem que ficar ouvindo porra de Lagoa Azul Sessão da tarde Não interessa pra ninguém Banana, ovo E banana de pijama? Olhado, cara, bananas de pijama Manerão Alguém curte os carinhosos aí? Claro, isso é sensacional Ah, orloco, de prima Orloco? Ah, cara, eu tô fudido Essa, pera aí, meu Essa Que isso, já caí no Drift Quem que é, moleque? Oh, yeah Humilhação Meu Deus do céu Caraca Vai, DJ Tá aqui a maldição? Não, maldição não, porra Tá maluco? Foi mal, é Como que é o nome? Rastro de habilidade? Não, a macumba aí pra você conseguir Isso, vambora É, burraio nos pipoco no seu Ah, meu Deus Não deu a tela Piscou preto, não ia dar nunca Sem ver, é difícil Burraio nos pipoco Pé do ouvido Oh, yeah Vou poder ver o final disso aqui Na versão GTA Se eu conseguir tomar no cu Oh, guys Se eu conseguir fazer essa merda agora Puta que pariu Lembrando que tem trânsito É mesmo? É? Cláudio Se você não tá satisfeito, vai embora Pra onde, cara? Como é que eu vou embora, cara? Caralho, eu rodei Que nem o peão do baú, maluco Ai, machis Ai, machis Pirão do baú Pirão? Ô, pirão é like Quem gosta de pirão? Pirão é maneiro, porra Gosto também, hein Gostaria, inclusive, agora de um pirão De peixe? De pirocão? Não, aí, Cláudio Você já tá confundindo as bolas Literalmente Fora bolas Gostei, Cláudio Gostei Os moleques gostam de uma putaria, né? Gosta, né, cara? Gosta A juventude hoje em dia Bate papo aqui, nego, caralho Didi e a arma x fazendo sexo ali, cara Os moleques tão drodados Não importa onde, né, Didi? Gostoso Nem quando Ah, cara, NPC NPC, Bo? Você é uma vadia Caralho, a arma x A arma x tá ali de ponta cabeça Acertou Filho de uma Caralho, o NPC saiu do medo do bagulho Ah, errei Ah, cara O NPC saiu do medo do 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 Eta Deu bug do Milen no Krois, hein? Dudu 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 Deu erro no sistema Dudu Dudu E Edu Ó, o David Jones foi Pois? Não sei, né Só uma volta, cara Poxa Que merda Vira carro, vira rumo Eu não fui Fui, porra Caralho, eu não peguei Caralho, de primeira, maluco Caralho, eu vim aqui É o David Jones capotar Vamos, vamos, Desacro Sai de cima de mim, cara Sai Porra Ajudei o maluco Eu não quis dizer de mim ainda Cadê, caralho Caralho, eu fiz de primeira Na segunda, cara Como é que pode? O que que explica isso? Cuidado com o NPC NPC, Bo? Vai Cadê? Ah, não Ah, Piruzinho Ah, cara A plaquinha azul me fudeu Puta que pariu Obrigado, Doctor Eu não consegui ver Você caiu na trap? Tinha trap? Tinha trap? Tinha trap? Tinha trap? Eu não vi trap Explodiu a armazista Caralho, terceiro de novo Que merda Caralho, eu fiz o pulo do gato aqui Pulou do quê? Caralho, a armazista O cara me passou Porque eu tava fazendo bagulho aqui A armazista, maldita ali Já tô avisando Tá fazendo sujeira ali? Já tava fazendo sujeira ali Que coisa? Não sei Puta que pariu E o Didi trevo? Moço Moço Caralho, onde termina essa merda? Pela minha morte Pela minha morte Eu prometo Acabou E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma